Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar, é claro, da vitória do Botafogo ontem no estádio Newton Santos, meu irmão. Botafogo 3, recém de zero. O Botafogo fez um ótimo jogo, jogou muito bem. E falaremos também do Vinícius Assunção, nosso vice-presidente, que reclamou na sua conta do Twitter que o Fantástico não passou os gols do Botafogo, meu irmão. É, meu irmão, o Botafogo começa a se acertar e começa a incomodar muita gente. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910... Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal Raiz Alvinegra. Rapaziada, é o seguinte, se gostar do conteúdo do canal, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo no canal, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, deixando o seu comentário. Seu comentário é importante demais aqui para o nosso canal, pois eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. E aqui na descrição do vídeo tem um link do meu novo canal, Dicas do Marvateus, isso mesmo. Dicas de manutenção de computadores, várias dicas muito especial para vocês. Se inscrevam lá, dá essa moral que vocês não irão se arrepender. Dito isso, então vamos falar agora do jogo, meu irmão. Botafogo 3, resenha de zero, jogo bom, Botafogo fez um ótimo jogo. Vamos esquecer um pouquinho agora, deixar de lado a fragilidade do adversário e focar no Botafogo. Depois a gente fala da fragilidade do adversário. Desde o jogo de quarta-feira, eu já tinha notado um time mais compactado. Um time sabendo o que quer. Um time que entra em campo com um esquema tático definido. Eu vi, eu consegui enxergar. Apesar do empate, no qual o torcedor cornetou muito, ter empatado com boa vista, eu consegui enxergar com bons olhos algumas coisas muito positivas que tinham acontecido dentro daquela partida. Até porque eu, estou falando por mim, trato o Campeonato Carioca como um laboratório. Trato o Campeonato Carioca como um teste para você colocar jogadores e entender como esses jogadores irão funcionar. Eu estou tratando o Campeonato Carioca dessa forma. No jogo de ontem, meu irmão, a gente mais uma vez viu isso. Os jogadores muito bem posicionados dentro de campo. Sabendo muito bem a sua função dentro de campo. O que tem que fazer. Aonde ele pode ir. O que ele tem que fazer. Onde ele vai encontrar jogadores. Entendeu? Então, com isso, com o passar do tempo, esse time vai melhorar mais ainda. Que tem jogadores para chegar. Tem jogadores que estrearam. E quando o time tem um padrão de jogo, uma forma de jogar, as coisas ficam mais fáceis. Você vê que o Chamusca, na entrevista coletiva, o que ele falou? Nós estudamos o Rezende. Nós olhamos o Rezende jogar. E outra coisa, ele elogiou a postura dos jogadores que realmente cumpriram o esquema tático que foi definido. Os jogadores foram fiéis em tudo aquilo que a gente estudou e aquilo que a gente preparou para o jogo. Os jogadores estão comprando o pensamento e a ideia do técnico. E quando isso acontece, meu irmão, é meio caminho andado para as coisas darem certo. Você viu o time de ontem? A dinâmica? A vontade? A disposição? A marcação? O time perdia a bola e já pressionava o adversário para tomar a bola? Empurrando o Rezende para trás? Você viu as válvulas de escape? Tanto pela direita com o Ronald, quanto pela esquerda com o Varley? Você viu o Pedro Castro com uma função muito importante no meio campo? Fazendo essa bola girar? Em nenhum momento prendendo a bola? Em nenhum momento segurando a bola? Mas sim fazendo a bola rodar. Fazendo aquilo que o Ronda fazia naquele time sem qualidade, naquele time de covardes. O Pedro Castro está fazendo a mesma coisa. São os toques para o lado que o Ronda dava. Mas quando tem o meio campo diferenciado, esses toques para o lado se tornam em ataques dinâmicos, metidas de bola. O Pedro Castro ontem fez um ótimo jogo. Gostei muito do jogo do Pedro Castro. Por quê? Porque é um jogador que dá dinamismo ao meio campo. Ele faz essa bola girar de um lado para o outro com muita qualidade. Chega no ataque, bateu para o gol, tentou algumas coisas. Importante a estreia do Pedro Castro. E o Ronald é aquele jogador que a gente vai sempre procurar a válvula de escape. Jogador insinuante, que vai para cima, que não tem medo. E outra coisa que eu até falei no grupo do WhatsApp lá. E falei também na nossa live pós-jogo do Raiz Alvinegra. É um jogador inteligente. O Ronald é um jogador inteligente. Por que eu estou falando isso? Quando ele entrou na área, no lance do primeiro gol. Ele levantou a cabeça. Viu o posicionamento do Babi. Viu o Babi se projetando e meteu essa bola para o Babi escorar. Se é um jogador que só tem velocidade e não tem inteligência. Ele chega ali, mete essa bola na marca do Cal. Se algum jogador do Botafogo estiver entrando, ele chuta. Mete essa bola cruzada para dentro da área para ver o que acontece. Mas não. Ele levantou a cabeça e olhou o posicionamento dos jogadores, dos companheiros que estavam chegando no ataque. Então, é um jogador crack de bola que vai arrebentar? Ninguém está falando isso. Mas é um jogador que vai nos ajudar. Já deu demonstrações que pode nos ajudar. Varley, a mesma coisa. Só que o Varley tem um problema. Como ele não cruza com a perna esquerda, quando ele chega na linha de fundo, ele tem que puxar a bola para a direita. Teve uma bola que ele deu um tapa na frente e ganhou na velocidade do zagueiro. Tinha um campo todo para ele meter um cruzamento na área. O que ele teve que fazer? Cortar para dentro, para puxar para a perna direita. E aí tentou meter a bola na área. Mas nós ganhamos muita intensidade dos dois lados do campo. E outra coisa, a velocidade que o time tem agora de transição, meio campo, ataque, muito mais velocidade. A gente está chegando no ataque com muito mais velocidade e mais gente. O Pedro Castro está chegando na área. O Nazário chegando na área. O Babi na área. O Ronald pela direita. O Varley pela esquerda. Então é um time que tem uma forma de jogar, como eu já falei. Está entrosadinho. Tem várias peças para entrar nesse time ainda, que vão qualificar mais o meio campo. Por exemplo, o Luiz Otávio está jogando no nosso meio campo. Nós temos o Frizo chegando. Nós temos o Felipe Ferreira chegando. São jogadores de qualidade que vão dar um toque de diferente ali nesse meio campo. tem mais qualidade do que o Luiz Otávio. Então, ainda tem o que melhorar. Agora, falando do Resende. O Resende é um time limitado. É o time do Campeonato Carioca. É um time que a gente não pode, assim, ficar muito eufórico porque foi contra um Resende. que o Campeonato Carioca, tecnicamente, é um campeonato muito abaixo. Mas o importante é que o Botafogo pegou um time menos qualificado, pegou um time tecnicamente mais fraco e se impôs. E se impôs, meu irmão. Foi para cima. Gostei muito da estreia do Jonathan. Segura ali na zaga, segura ali na marcação. Não subiu muito. Até porque eu acredito que ele não vai subir muito porque naquele lado direito ali nós temos o Ronald que vai toda hora e que também volta fechando, fazendo a marcação. Ronald ajudou muito na marcação. Então, tudo isso, cara, é os jogadores comprando a ideia do treinador. Jogadores se dedicando para que o esquema funcione. Então, nós temos um time de operários. Nós temos um time que se um jogador sair, talvez a gente não sinta muita diferença porque é um time que joga pro coletivo. Não é um time que um jogador ou dois tem aquele destaque individual e cria as coisas. E quando esses jogadores não jogam bem, o time não funciona. Então, eu gostei da estreia do Jonathan, como eu já falei. Gostei muito do Pedro Castro. Faz essa bola correr no meio campo, como eu falei. E gostei muito também do Ronald e o goleiro. Goleiro super seguro. O Douglas Borges, muito seguro. Fez uma defesaça de puro reflexo. Muita gente pode falar assim, porra, mas a bola foi em cima dele. Foi em cima dele, uma pancada, e ele teve um reflexo incrível porque aquela bola ali, muito goleiro rebate, vai dentro do gol. E ele conseguiu ir com a mão firme, teve um reflexo forte e conseguiu botar ela pra fora. Então, boa estreia do goleiro, boa estreia do lateral direito, boa estreia do nosso meio campo ali, fazendo o segundo homem, fazendo o segundo homem ali da... do nosso meio campo, o Pedro Castro. Ótima estreia do Ronald, mostrou que vai nos ajudar e tem muito a melhorar nesse time. Quarta-feira tem mais um jogo decisivo pela Copa do Brasil e a gente fala mais lá na frente. Galera, outro assunto que eu quero falar com vocês aqui, é rapidinho, é que o Maurício... É que o Vinícius Assunção, nosso vice-presidente, reclamou na sua conta do Twitter que os gols do Botafogo não passaram no Fantástico. Eles só informaram que o Botafogo é hoje 3x0, mas passaram os gols da Portuguesa em cima do Fluminense e passaram os gols do Atlético Mineiro, que tinha acabado no mesmo momento o jogo do Botafogo. Meu irmão, entendo uma coisa, Botafogo está indo no caminho certo, Botafogo está se reestruturando, Botafogo está se consertando, tem gente séria trabalhando no Botafogo para transformar o Botafogo de novo naquele clube forte que vai brigar por títulos e isso incomoda muita gente. Está incomodando muita gente, meu irmão. Está incomodando gente que fala até que é botafoguense. está incomodando gente que está até querendo entrar no clube. Então, torcedor, olhos abertos, porque nem todo mundo que está perto do clube ama o clube. Tem muitos que querem continuar na bagunça. Tem muitos que o importante é que o clube continue a bagunça que está lá. Entendeu? Mas tem gente séria na frente do Botafogo trabalhando, trabalhando muito, de 8 da manhã a 8 da noite para melhorar as coisas dentro do clube. Vamos apoiar, vamos apoiar. Com certeza, a vitória foi importante, um adversário que é frágil, mas a gente foi lá, se impôs diante de um adversário frágil, metemos 3 a 0, ganhamos com autoridade, sofremos um pouco, sim, mas nós fomos lá chegando, mas nós fomos lá com autoridade, vencemos de 3 a 0, um adversário tecnicamente inferior, mas o importante é que você está vendo um time ser montado. O importante é que você está vendo uma postura diferente desses jogadores dentro de campo. A vontade, a disposição, o comprometimento, entendeu? Isso é importante para um clube começar a vencer. Principalmente, como eu já falei duas vezes e vou falar a terceira vez, os jogadores estão comprando a ideia do treinador. e isso é muito importante. Valeu, rapaziada. Boa segunda-feira para você. Uma segunda-feira de paz, tranquilidade. Papai do céu, guarde a sua vida, a sua família, te proteja, te abençoe. Tamo junto. Fique com Deus. Fui! bota fogo, bota fogo, campeão, desde 1910.